Um questionamento, o que a Liquid Visa precisa fazer para levar essa Sunset? Viram que saiu onde vão ser os próximos internacionais ano que vem? Não. Masters 1 vai ser na Tailândia, em Bangkok. Ah, não. Horário merda. Masters 2 vai ser no Canadá, em Toronto. E o Champions vai ser em Paris, na França. Horário bom também, beleza. Só um campeonato horário merda ano que vem. É, safe. Não teve nada em Paris ainda, Jado. Ih, composições. Nenhum desses é repetido. Tudo novo. Em Paris só teve um evento de Valorant, que foi o evento da Carmine, que o time da Loud Game Changers foi. Mas não era oficial da Riot, era da Carmine. O horário da Tailândia não é tão ruim, não. Vai começar às 7, 8 da manhã. Não é tão ruim. Tailândia não tem horário igual o... Igual o China, Coreia e Japão ali. O horário, Tailândia. Mais 7. Aí, viu? Não é tão ruim, pô. Vamos supor que lá comece 3 da tarde. 4 da tarde, que é o horário que está começando agora. Não, é 10 horas de diferença daqui? Não, que horas são agora lá? 10 horas de diferença daqui. Agora é 4 e 16 da manhã. Tá. Então vamos supor que lá comece 5 da tarde, que é o horário que está começando agora na Coreia. Pô, vai ficar ruim pra nós. Vai ser 7 da manhã, pô. Não é ruim. Ah, não. 10 horas é 3 da manhã. É, não sei. Me perdi. Não, porra. Se a gente somar 12 agora, vai ser 6 da manhã. Se somar 10, vai ser 4 da manhã. É, vai ser ruim mesmo. Vai ser ruim mesmo. É, vai ser ruim, vai ser ruim. Ou seja, mesmo que a Loud leve esse segundo mapa aí, a gente vai pro terceiro mapa... Não, então, Zarael, vai ser o seguinte, ano que vem. Vai ter stage 1, stage 2, grupo A e grupo B, de novo. Vai tomar no curso do... Cada grupo com 6 times. Aí você vai, no primeiro split, jogar contra todo mundo do seu grupo, playoff e classifica pro Masters. No segundo split, você joga contra todo mundo do outro grupo, playoff e classifica pro Masters. Não vai mais somar os resultados. Ou sei lá, você pode ir no Masters da sorte e pegar um grupo fácil. E no Champions, dá o azar de jogar contra um time difícil. Tipo, sei lá, é um formato estranho, velho. Pra mim, um formato que, pra classificar pro Mundial, você não tem que enfrentar todo mundo da Liga, é estranho, mano. Mas... O Tígio tá cheirando cola e não consegue somar 10 horas. Não, eu falei 3 da manhã, só que eu falei, não vai ser bom o horário mesmo. E o Claudio continua, então, com as mesmas composições. Fiquei triste, porque eu comentei da Neon, não apareceu a Neon. Queria muito ver uma Neon. Queria muito ver mais. eu vou te lembrar uma Dire Shopping. Eu vou te ver com o... Eu é bom. E aí eu vou te ver com a parte limiting. în Think yourself, né?